Gente, eu vou receber aqui no estúdio hoje uma pessoa maravilhosa, que é o nosso escritor. Verdade, gente. Ele já está aqui no nosso estúdio, que é o Rafael. Rafael Noleto, tá aqui no nosso Bom Dia. E, ô, Rafael, me contando aqui umas histórias de que já faz um tempão, desde 2015. De onde 2015? Tu era um menino. Era uma criança, né? Quando a gente já começava a interagir nos programas. Tudo bem, Rafael. Tudo bem, obrigado aqui pelo convite para estar no seu programa. Estou feliz, feliz de estar te recebendo aqui. Ele, há muitos anos atrás, ainda criança, esteve onde eu já trabalhei. E hoje vem aqui, novamente, depois de tantos anos que se passaram. Com novas histórias, novos trabalhos. Com novas histórias e com crescimento nesse mundo aí como escritor. Eu queria que você até fizesse um apanhado do que mudou, do que você trouxe de novidade. Como tem sido a tua vida e você não desistiu de ser escritor, né? Sim, eu comecei a escrever por um hobby, né? Eu sempre gostei de pesquisar especificamente a cultura, a religiosidade, as tradições do Piauí. E eu acredito que a nossa fé, a nossa identidade regional fala muito sobre quem a gente é e nos ajuda a gente fortalecer a nossa autoestima, preservar o nosso patrimônio. E é isso que eu venho trazendo nessa nova obra que eu estou lançando, que é o livro O Piaga Alado, que significa Pajé Alado. Que é uma figura recorrente nas pinturas rupestres de norte a sul do Piauí. E que, quando a gente fala assim, ah, os gregos têm uma cultura, os romanos têm uma cultura. E o Piauí do passado, que religião esses povos tinham, que hábitos eles tinham, o que eles celebravam, quais são as raízes ancestrais desse povo e o que a gente herdou, o que a gente pode ressignificar e trabalhar na nossa época contemporânea. E eu venho denominando esse movimento de movimento Piaga. Piaga significa Pajé, propagador de fé e também nativo do Piauí. Algumas pessoas até dizem que Piauí significa terra de piagas, porque aqui era uma terra amplamente habitada por pagés, por povos que tinham práticas xamânicas. Então, eles deixaram isso muito transparecer na sua arte rupestre, nas pinturas que retratam cenas de culto às árvores, aos animais. E eu trouxe um pouco disso. Nossa, eu estou ouvindo tu falar aqui e eu fico assim encantada em ver você falar, porque o que eu percebo, gente? Eu percebo que, mais do que um escritor, o Rafael mostra que o verdadeiro escritor é todo aquele que faz uma pesquisa e que vai profundamente na história. Uma história que, às vezes, não é contada nos livros para as nossas crianças. Eu acho muito legal que cada região pudesse se espelhar, mas, mais do que tudo, gente, pudesse trabalhar esse outro lado, que é mostrar para os nossos filhos como era, como realmente era, contar tudo, de tudo um pouco. Porque é impressionante, se hoje você perguntar para uma criança se ela sabe que aqui nós tivemos um momento de batalha, a única coisa que ela sabe que teve a batalha é do Genipapo, mas ela não sabe a história de Caxias para o Piauí, do Maranhão, Caxias para o Piauí. Porque bem aqui em Caxias teve também uma batalha, teve também momentos de guerrilha. E, vindo para o Piauí, não foi diferente. Isso, a história conta, mas conta lá, assim, meio que pelas beiradas. Se você chegar num jovem, adolescente, ele não sabe nem o que a gente está falando. Isso que você está contando é muito sério. E, às vezes, cobram dos filhos da gente uma história do Brasil, quando, na verdade, nem a história do Piauí eles sabem contar. Isso eu dou como dica para os colégios e também para que a educação retrate as suas regiões. Eu acho que a gente só vai conhecer o Brasil verdadeiramente quando a gente conhecer a nossa região. Porque se eu não conheço o meu Piauí, se eu não conheço a minha capital... Se não se conhece, né? Se não se conhece, sinceramente, eu particularmente acho que é até vergonhoso. Porque a gente acaba conhecendo a história do Brasil e você não conhece nem o seu próprio Piauí? Um povo que não se conhece é um povo sem identidade. Um povo sem identidade é mais difícil você ter resistência contra as adversidades. E a gente tem um patrimônio muito rico, mitológico, arqueológico. Muita gente, quando escuta os mitos do Piauí, escuta versões demonizadas desses mitos, que ao longo do processo de colonização se transformaram em monstros ou perderam o seu sentido. E o significado de um mito é muito mais profundo. Ele fala sobre identidade, ele fala sobre comportamento, ele fala sobre lições de moral. Eu acho muito interessante o que você fala. E eu estou aprofundando mais essa conversa, porque a gente tem que bater nessa tecla. Quando você fala de mito, é impressionante que as pessoas vão nas histórias contadas por pescadores. Porém, não mostram as histórias contadas na realidade. Não querem contar. Por que que não querem contar? Muitas vezes a nossa cultura foge das nossas mãos e vão para as mãos de outras pessoas. Aí quando vem alguém de fora, de um outro país, entra na nossa região e toma de conta da nossa história, o povo acha ruim. Mas você não quer contar a sua história. Você tem vergonha de contar a sua história e talvez não tenha coragem de ir lá e buscar profundamente a sua história. E você trouxe vários livros aqui para a gente. Eu acho que é uma forma da gente se apropriar de um patrimônio que é nosso. Pode ir falando, você vai me entregando. Qual que eu mostro agora? O Caminhos Piagas foi o primeiro que eu lancei. Ele fala sobre essa nossa espiritualidade ancestral e como retomar ela na contemporaneidade. Celebrando os nossos ciclos locais, a passagem do período de plantar, de colher. Olha que interessante. Eu lancei esse aqui ao redor do eixo, que é uma forma da gente se sintonizar com o nosso bioma. Conhecendo os tempos, as épocas de plantar, de colher, a chegada do calor e não reclamar do calor, mas saber aproveitar qual o melhor de cada estação. Olha, você sabe quem é que gostava muito de fazer pegadinhas com os piauienses, maranhenses, com o povo que vai lá, que ia lá para o programa dele, que é uma pessoa que eu acho que no dia que partir vai fazer uma falta e que as pessoas só veem o que ele talvez faça hoje. Mas o Silvio Santos. O Silvio Santos é um apresentador que eu acho super interessante. Quando ele levava um convidado para o programa, ele fazia aquelas perguntas. Quem é o governador? Quem é o prefeito da tua cidade? Qual é a cultura? O que tem lá? O que vocês gostam de comer? E não era com deboche. Era querendo entender o que cada região, a identidade de cada estado. E eu achava isso tão interessante, muito interessante. A gente se conhecia, que não tinha internet nessa época, né? Verdade. Então era uma forma da pessoa se conhecer, era na televisão. O Cancioneiro Piaga, que traz alguns cânticos que exaltam essas, até vendo os músicos aqui. Eu tenho um projeto do Círculo Piaga, que é em parceria com alguns músicos, o Yussef Lago, né? Mari Moura, para a gente exaltar o Piauí, os mitos, a cultura, a ancestralidade em forma de música. E a gente tem o Cancioneiro Piaga. E é o Piaga mexe mal, eu conheço. Isso, eu conheço, faço parte do Piaga, né? Eu imaginei, eu vi aí essa ligação. Muito bom. Está vendo? Nossa cantora Roberta aí totalmente inserida, a gente falando e ela ligada. Por quê? Porque é muito bom a gente falar sobre isso. Então assim, vamos mais uma vez reforçar, para quem está em casa, o que é Piagas. Piaga é uma palavra de origem indígena, deriva do tupi, e significa pajé, sacerdote, curador, xamã, propagador de fé. E como eu falei, também está intimamente ligado ao significado do nome Piauí, uma terra de piaga, uma terra de pajés, uma terra de curandeiros e pessoas sintonizadas com o seu bioma, né? E esse livro aí, A Magia das Palmeiras, eu também abordo essa questão da integração do nosso povo com o nosso bioma. Então, fala sobre a mata de cocais, os carnaubais, os babaçoais e a sacralidade que está presente nesse bioma, nas plantas, nos cânticos das quebradeiras de coco. E eu venho fazendo esse trabalho de forma contínua, né? Nossa, é um trabalho gigantesco. Esse aqui é o livro Mitologia Piaga, né? É uma obra que é resultado de 10 anos de pesquisa sobre os mitos de norte a sul do estado. Então, ele lista mais de 200 mitos, né? Às vezes você fala assim, ah, lembro da lenda do Cabeça de Cuia. E eu tentei trazer sobre uma nova perspectiva, analisando questões éticas, questões da história, questões da identidade, trazendo esses mitos não como lendas, não como histórias para entreter, mas sim como ferramentas dotadas de simbolismos e significados. Então, ele é todo ilustrado. Você pode até mostrar um pouco. Ele é todo, tem as referências da pesquisa, ele é todo ilustrado, traz alguns mitos, né? Aí o do Capa Verde, que é da região de Amarante, e a referência do local também, de onde que veio cada um desses mitos. Muito interessante. É uma pesquisa gigantesca, né? Finado Gregório. Aqui a gente tem as categorias de mitos, né? Tem os mitos de origem indígena, tem os mitos europeia, mistura europeia. E tem as almas benditas também, que são aquelas almas santas que o povo cultua em várias cidades do Piauí. Aqui em Teresina a gente tem o Finado Gregório. Lá em Barras a gente tem a noiva Alda, né? Que foi uma noiva que antes de ter a sua lua de mel, ela morreu atropelada. E aí o pessoal começa a acender vela, a fazer pedidos. Em todo o Piauí eu comecei a catalogar essas histórias, esses mitos. Nossa, que interessante. E aí são muitos. De 2015 pra cá, quantos livros? Já vai fazer dez, né? Dez livros, nossa. Esse aí é um dos mais recentes. Esse é o mais novo. É, o mais novo. É o mais novo. Piaga Lado, que ele é um estudo interdisciplinar, entre arqueologia, antropologia, magia, religião, teologia, espiritualidade. E ele traz, é como se fosse um passeio, uma imersão pelas pinturas rupestres que retratam essa figura específica, que é a figura do Piaga Lado, do Pagé Lado, que é o biomorfo. A gente tem as figuras dos antropomorfos, que são figuras humanoides, zoomorfos, que são dos animais, fitomorfos, que são das plantas, e os biomorfos, que são aquelas figuras que eles permitem uma interpretação mais lúdica, mais mística. É, você não tem como dizer, isso aqui era uma onça ou era um ser humano, é uma mistura entre um homem, né? Você vê aqui, só que é lado, é como se fosse um pajé com os ornamentos simbolizando asas, e que ele fazia o seu voo para alcançar o conhecimento divino, na espiritualidade, e retornava trazendo esse conhecimento para a sua aldeia. Então, nesse livro aqui, eu faço um passeio mostrando onde tem as figuras, as representações do Piaga Lado, e como que a gente pode entender esse mito na época contemporânea. Muito bom, e se as pessoas puderem mesmo analisar profundamente, elas vão ver que muitas coisas, às vezes, passam em branco, até mesmo essa questão de você, como você disse, parar de criticar tanto, Por que que nossa região é tão quente? Por que que o sol é tão quente? Outro dia eu comentei aqui a respeito de União. Quando você vai para a União, ao lado esquerdo, tem uma parte dos terrenos que é extremamente quente. Segundo informações, é a parte mais quente que a gente tem do nosso estado. Dizem que são dois, um deles é lá perto de União, e que lá se faz teste de pintura de carro no Brasil. Tudo tem um motivo para você aproveitar, né? Pintura de carro no Brasil, para que você possa... O teste é feito lá, para ver a resistência, para que a gente saiba que aquele carro, em termos de pintura, ele vai ter uma durabilidade muito maior. Isso é fantástico. Olha onde é que está aqui no Piauí. E eu mesmo não conhecia, né? Então, para tu ver, são coisas assim, eu costumo dizer assim que, ah, se eu pudesse andar por esse Piauí inteiro, de roça em roça, de campo em campo, conhecendo as histórias, estando com o povo, porque, gente, são histórias belíssimas. É muita riqueza. Riqueza, né? E que muitas vezes as pessoas não querem entender. Não se apropriam, né? Não se apropriam. Mas os seus livros dão a oportunidade de quem gosta de ler, ler e entender. E você trouxe mais dois livros aí que eu queria mostrar. Esse aqui é o Povo do Fundo, que mostra sobre os mitos aquáticos. Esse aí já vai um pouco além, né? Não é só do Piauí. Ele traz mitos do Brasil, de outras partes do mundo. Mas tudo está conectado, né? E esse aqui é o Compendio de Poções, que são aquelas receitas de garrafadas, de poção de banhos, né? Olha! Para você dar um upgrade em vários aspectos da vida, atrair a prosperidade através das ervas. Muito bom! Foi bom a gente mostrar, porque a gente acaba mostrando a história, vai se aprofundando e mostrando o talento do nosso Piauí. Você é tão jovem, começou tão cedo a vasculhar, a pesquisar a história. E nessa conversação da gente aqui, eu acredito que você já está imaginando coisas novas para estar mostrando os seus livros, assim como esse novo livro seu. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer um pouco mais, como é que faz? Tem o Instagram, né? Que é rafaelnoleto.the e também pode entrar nos sites onde os meus livros estão disponíveis, né? Clube de Autores, Instante Virtual, vários. Basta dar um Google lá que acha facinho esses sites, onde pode encontrar o livro. Tem o meu blog, o Instagram, o meu pessoal e tem de um projeto também que eu coordeno há algum tempo, que é a Vila Pagã, né? Que é um espaço cultural, turístico, religioso, no município de José de Freitas, a 30 quilômetros aqui de Teresina. Muito bom! Onde lá a gente está construindo uma biblioteca comunitária, rural, né? Para assistir a essa comunidade. Tem templos, tem bosques sagrados com representações desses mitos que eu trago nos livros, né? E é uma oportunidade de você visitar esse museu a céu aberto. Quem quiser saber mais, pode acessar lá o Instagram, Vila Pagã, Vila Paga Sem Acento. E aí pode agendar uma visita e conhecer mais. Tá certo! Então, quero agradecer pela sua presença, tá bom? Eu quem agradeço... Um abraço pra você!